E aí pessoal do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Vitor Loredo E hoje pessoal, estamos aqui na nossa mansão, né pessoal, que está em construção aí E galera, mano, antes disso, deixa eu apresentar pra vocês aqui como é que está ficando a construção, tá galera? É, como vocês viram aí, né pessoal, essa daqui é uma série, né rapaziada, que eu estou fazendo no meu canal aí Eu estou jogando no Android mesmo, tá? Resolvi fazer essa série no Android porque eu acho muito mais prático, tá pessoal? E pessoal, vamos lá, tá pessoal? O que vai ser isso daqui, tá? É uma série, né, da maior fazenda que está sendo construída aqui no Minecraft E galera, sinceramente, cara, eu nunca tinha feito uma casa desse da mãe, quer dizer, eu já tinha feito uma casa grande, né? Mas de alta dimensão assim, cara, é muito grande mesmo, não, tá pessoal? Nunca fiz uma mansão assim, tá? Confesso, está sendo bem difícil pra mim poder construir isso daqui porque eu estou jogando solo, né cara? No Android vocês sabem que às vezes dá um strutio, né? Às vezes a gente tenta colocar um mod, dá uma bugada, né? Tipo, o FPS cai, daí é complicado, né cara? Estou jogando na última versão do Minecraft aqui, a versão mais recente, né pessoal? E pessoal, eu vou ir atualizando o jogo, né? Conforme aí E vou ir atualizando vocês da série também, tá pessoal? Então isso daqui é uma casa, tá? A casa da nossa fazenda aqui, tá pessoal? Ali de onde que vocês estão vendo, sabe? Aqueles 10 cales que vocês estão vendo Deixa eu mostrar melhor pra vocês poderem ver aqui Ali na frente ali, pessoal, tem um número, né? 10k ali Ou seja, 10 mil Tava os 10, né? Agora tá os 13 Aquele dali vai ser os 15, né pessoal? Porque a gente tá com uma meta de 15 mil inscritos aí, até mês que vem Tomara que chegue rápido, né? Eu sei que vai chegar E é isso daí, pessoal, só tô apresentando pra vocês aqui a casa como é que vai ficar mesmo E cara, comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês já fizeram uma série Ou já fizeram uma mansão assim, sabe pessoal? Uma mansão completinha aqui, cheia de quartos Cheio de coisas da hora aqui, beleza galera? E aqui está, ó Casarão muito top, né pessoal? Vai ter vários quartos aí Lembrando, tá pessoal? Tô só apresentando aqui pra vocês Nos próximos vídeos aí eu vou estar construindo, tá pessoal? Com vocês E o mais importante, galera Por que que tá no criativo, né rapaziada? Mano, tá no criativo, pessoal Porque se eu fosse fazer uma mansão dessa daqui No modo sobrevivência, rapaziada Eu ia demorar muito, mas muito tempo mesmo Pra mim poder terminar O que vai demorar meses, ia demorar anos, né? Então eu tô fazendo no criativo mesmo Não deveria, não deveria Mas a gente precisa ver também, né pessoal? Questão de tempo, né? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo, né pessoal? E aqui vocês conseguem ver a dimensão de como tá ficando Essa ponte aqui vai ser onde vai dar acesso pro resto da fazenda, tá pessoal? Lembrando, o resto da fazenda tá em construção ainda, tá? Tá logo depois dessa matinha aqui, ó E a casa, pessoal, vai pegar toda essa área de costa Dessa praia aqui, tá bom? Vai pegar toda, mas toda essa área mesmo Não só a casa, mas o espaço que ela vai consumir, tá bom? Inclusive essa ilha aqui, tá galera? Então esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no canal Compartilhe com aquele seu amigo que é viciadíssimo em Minecraft E foi molecada Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.